Música Olá, o Todas as Artes desta edição vai fazer um passeio pela história. São móveis e peças antigas que são consideradas verdadeiras relíquias. Antiguidades que há décadas embelezam e dão charme aos ambientes. Confira! Por todos os lados, móveis e artigos de diferentes épocas. O móvel antigo está ocupando um lugar de destaque nos ambientes. E foi no meio de tantas antiguidades que César Bósio se encontrou. Depois de algum tempo comercializando móveis usados, há três anos ele resolveu vender somente peças antigas. Eu estava mexendo com móveis tudo que era tipo e daí eu comecei a me especializar em móveis antigos. E a procura é tanta e eu vendo muito bem, não tem que chegar. Então tem que me bater, sair procurar móveis que é tanta procura que eu fico doido. A vantagem é que a durabilidade já tem de 20 a 50 anos e nunca termina. A embuia e o jacarandá é peça extinta que não acha mais e a durabilidade não tem fim no caso. É muito, muito vantajoso quem adquire um móvel antigo. Cada peça tem sua história e nos transporta para outras décadas. Este piano, por exemplo, tem mais de 100 anos. Uma verdadeira relíquia. É importante ter alguns cuidados antes e depois de adquirir um móvel antigo. Olhar, ver se não tem cupim, né, que em povos antigos, algum que é compensado pode ter cupim. Porque a madeira pura da embuia não pega cupim, no caso. Então é bem fácil para olhar, no caso. A idade é pouco. Se quiser passar um óleo de peroba para conservar melhor, né, aí fica novo sempre. Não acaba nunca. O primeiro modelo de relógio de pêndulo foi criado no século XVII. E a peça ainda mantém seu valor estético e artístico. Delicadeza nos jogos de chá e na cadeira com estofado pintado à mão. As antiguidades contam histórias através do tempo e são singulares. Eu me sinto muito gratificante pela procura. Ele dá mais presença, né, pelo estilo da mercadoria, né, que hoje em dia o móveis novo não tem estilo, né, só mais o antigo, né. E a durabilidade e o prazer de dizer, olha, tem uma peça aí que tem mais de 50 anos, né, 100 anos no caso, né. Então isso aí que valoriza o ambiente da casa. E aí Música 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 Música